Não corte o verde Não faça fumaça para não cobrir o sol Se lhe faltar a luz poderá morrer de frio Não queime a campina, não seque o barjão Zumba na colina, veja a imensidão Quem fez a natureza tem por cair pé no chão Não é aventureiro, submissivo e patrão É o pai de todos nós, é o amor e a perfeição Não use gaiola e nem matador Não use anzol, nem guasta de couro Não queira ensinar o que ainda tem que aprender Pra destrutar a paz, precisa saber viver É só não plantar no mundo o que não quiser colher Você que estuda ciência e medicina também Você que constrói cidade na idade que o mundo tem Não vejo nenhum invento para construir o bem Talvez o homem esqueceu Eu vim pra lembrar que tem A essência do amor Mas é só em Deus e mais ninguém Eu vim pra lembrar que tem que aprender